Achou que o Lula ia ser candidato? Achou errado, otário? Bom, seguinte, né? Tava procurando um canal que desmascara ou que fala a respeito da esquizofrenia do brasileiro encontrou o canal Ceneurose combatendo a esquizofrenia do brasileiro O assunto de hoje é a esquizofrenia do povo brasileiro É nóis, vamos lá, vamos trabalhar um pouco Seguinte, galera, tava assistindo o Jornal da Cultura quando saiu uma pesquisa falando que o Doritos nosso amigo, não tô amigo assim ex-prefeito de São Paulo está em primeiro lugar nas intenções de voto para o governo do Estado E aí, me vem uma coisa na mente Quando você vai falar com o eleitor a respeito do que ele espera do governo ele vai falar espero que o governo priorize saúde, educação e segurança Esse aí é o combo clássico Pera, deixa eu dar uma acelerada aqui Bom, beleza Esse aí é o combo clássico E aí, no combo clássico o cara quer apostar corrida comigo É impressionante isso Vamos lá então Continuando aqui É... Nesse combo clássico quando você vai observar as intenções de voto dos candidatos você percebe que é meio tenso porque o Doritos é um cara que não fez praticamente nada pela saúde praticamente nada pela educação pela segurança pública eu não vou falar muito porque como ele era prefeito e a responsabilidade da segurança pública é do governador então realmente ele não tem muito poder a respeito disso E aí tu vai pro âmbito nacional pro nacional você vê que sem o Lula na corrida eleitoral o que é óbvio o Bozo é o primeiro lugar outro candidato que em 28 anos de de câmara de deputado nunca fez nada pela saúde educação e segurança então isso demonstra uma esquizofrenia do povo brasileiro porque entendeu? não tem coerência nenhuma vamos lá vamos pegar agora o caso do nosso amigo Lula que é o título do vídeo né cara vocês acharam o que quando eu ia falar do Lula? bom o Lula e o PT estão desde 2010 2010 não desculpa desde 2014 2015 vai 2015 vamos lá falando que estão querendo dar um golpe aí o golpe acontece eles batem na tecla do golpe falam ó tá tendo um golpe do judiciário e o legislativo beleza e tá tendo um golpe sim tá o golpe tá acontecendo e aí os caras tão defendendo a tese do golpe e aí sai uma ordem de prisão o que o cara faz? o cara se entrega pra justiça que ele alega que tá dando golpe nele aí mano se isso não é esquizofrenia tá ligado? redefine o termo disso aí por favor porque cara é surreal o povo brasileiro entendeu? e aí eu vou fazer agora uma uma menção né vou parafrasear o parceiro lá do canal não a mídia golpista que ele diz o seguinte né que se ele fosse um psicopata ele iria né sentar e ver o Haddad sendo presidente e eu falo digo mais eu se eu fosse um psicopata eu faria campanha pro Haddad ah mas senhor você não vai fazer campanha pro Haddad se ele for pro segundo turno? depende contra quem ele for no segundo turno tá se ele for contra o Alckmin ou contra o Bozo é óbvio que eu vou fazer campanha pro Haddad porém se ele for contra a Marina sinto muito mas eu vou fazer campanha pra Marina tá depois eu faço um vídeo só explicando isso tá vamos lá por que que se eu fosse psicopata eu faria isso? porque nós estamos ignorando algo extremamente importante que está acontecendo no Brasil que é a polarização e o Haddad sendo eleito ele não vai acabar com a polarização ele vai aumentar a polarização e aí tu tem um candidato do outro lado que é o Bozo falando que não com declarações extremamente golpista militar de golpe militar dessa vez querendo colocar os militares na rua e a galera tá batendo palma falando não deixa ele não vai fazer isso tá ligado eu me sinto igual na Alemanha daí a galera lá ah imagina você acha que o Hitler vai dar um golpe? imagina tadinho do Hitler o cara só escreveu um livro xenofóbico só isso imagina que ele vai dar um golpe tá ligado? então é surreal cara é surreal bom galera valeu aí até a próxima aí fui hashtag payday sai tchau tchau tchau